Fala, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos. Neste vídeo, vamos fazer um exercício resolvido de JavaScript. Que exercício é esse? Bom, a gente vai escrever um exercício que implemente uma função para contar o número de vogais contidas em uma string, em uma frase, em uma palavra, fornecida pelo usuário. Por exemplo, o usuário informa a palavra beterraba e a função vai dizer, olha, essa palavra tem quatro vogais. E, E, A e A. Para simplificar o nosso algoritmo, a gente vai ignorar vogais acentuadas. Como é que a gente vai fazer a entrada de dados aqui? Aqui vai ser da seguinte forma. Eu vou usar um formuláriozinho, digite o texto, uma caixinha de texto e um botão clique para o usuário clicar e então exibir aqui no próprio corpo do documento o número de caracteres vogais da string. O usuário vai escrever, por exemplo, beterraba, vai clicar no botão e vai aparecer aqui embaixo o número de vogais. Por enquanto não aparece nada quando eu clico porque vamos implementar a função ainda, a funcionalidade ainda. Então vamos fazer isso em JavaScript. O código HTML está aqui, dessa pagininha com o formuláriozinho. O nome do meu formulário é vogais. Tem uma caixinha de entrada do tipo text, cujo id é id string. É importante a gente usar o id aqui para identificar os elementos. O meu botão é o id botão. E eu também tenho o elemento span, cujo id é id texto, só que não tem nenhum texto associado. Então por isso lá na página não apareceu nada, apareceu em branco. E eu vou usar esse elemento justamente para exibir o resultado no corpo do documento, na página. Esse código aqui todo, incluindo o que eu vou implementar em JavaScript, vai estar lá no GitHub da Boson Treinamentos para você pegar se você quiser. Então vamos lá, mãos à obra. Função que conte o número de vogais contidas em uma string fornecida pelo usuário. Vamos fazer o seguinte, aqui dentro dessa área de script, eu vou colocar o script aqui no cabeçalho do meu documento. Então aqui dentro eu vou usar a palavra function. Beleza? Vamos chamar essa função de conta vogais. Não vai receber nenhum parâmetro. E aí abre e fecha as minhas chaves. Então aqui dentro a gente vai programar. Primeira coisa, eu preciso capturar o texto que o usuário vai digitar naquela caixa de texto lá no formulário. A caixa de texto tem como id string. Então a gente vai utilizar em JavaScript o método getElementById para obter o valor dessa caixa e guardar em uma variável. Então vamos criar essa variável. eu vou criar uma variável que eu vou chamar de texto e ela vai receber o retorno de document.getElementById e aí eu vou passar para ele o nome do meu elemento, no caso que é a minha caixinha de texto, idString. O id dela que a gente vai usar. Então idString. Beleza, cuidado com maiúsculos e minúsculos porque ele faz diferenciação. Agora, essa minha caixa de texto tem um monte de propriedades. O que eu quero dela exatamente? O que eu quero armazenar na variável texto? Eu quero armazenar o valor que foi digitado. Então eu vou colocar ponto value. Ou seja, o que o usuário digitou dentro dela é que vai ser gravado em texto, não nenhuma outra propriedade. Não é o tamanho, não é o comprimento, não é a posição, nada disso. É o valor. E ponto e vírgula. Na sequência, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de contador. Para a contagem, eu vou inicializar com zero. Para garantir uma contagem mais consistente, eu também vou transformar todo o texto que o usuário digitou em letras minúsculas. Porque lembra, o JavaScript diferencia maiúscula de minúscula, eu não quero correr o risco de uma vogal maiúscula não ser inclusa na minha contagem. Então a gente faz assim. Texto, que minha variável de cima, recebe o que estava em texto, porém convertido to lowercase. Vamos usar essa função de string do JavaScript que converte a string para a caixa baixa. Você também pode fazer o inverso, convertido para a caixa alta, to uppercase, e vai funcionar da mesma forma. Só fazendo os ajustes. Beleza. Então agora a gente tem o texto que o usuário digitou bonitinho nessa variável. convertido. Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai verificar se os caracteres desse texto são vogais ou não. Como é que a gente faz isso? Com o laço for. Eu vou fazer um for. Eu vou criar uma variável de incremento, iniciando em zero. Essa variável vai até... Agora o segredo. Vai até onde? Até texto.length. A propriedade length de uma string traz o comprimento da string, ou seja, o número de caracteres que ela tem. Então esse laço for vai olhar cada caractere individual da minha string, desde o primeiro caractere, que fica na posição zero, até o último caractere. Se a string tiver dez caracteres, o último caractere é o nove, porque vai de zero a nove, a contagem. Por isso eu usei aqui i menor e não menor ou igual. Importante isso. E a gente faz o incremento aqui, i++. Então a gente agora abre as chaves. E o que vai ser feito para cada caractere? Lembrando, por que para cada caractere? Porque as strings são tratadas como arrays. Então cada caractere está em uma posição distinta desse array. Então por isso a gente consegue acessar individualmente cada letrinha dentro de uma string, cada caractere dentro de uma string. E a gente faz assim. Se, if, o texto, ponto, chair at, coloco i, que é o número da posição, for igual, com dois sinais de igual, a letra A, significa que tem uma vogal naquela posição. Mas não temos só a letra A como vogal. Temos cinco vogais. A, E, I ou U. Então a gente vai repetir isso aqui para as outras vogais. Para isso a gente vai usar um operador lógico OU. Então se o texto, se o caractere na posição indicada por i for igual a A, OU, aí eu vou copiar e colar isso aqui. se o texto na posição i for igual a E, ou, deixa eu copiar inteiro aqui, ou, ou, o texto na posição i for igual a I, ou ainda, se o texto for igual a O, já viu como que é o padrão. E, finalmente, se for igual a U, vou colocar a letra U aqui, e aí eu não preciso desses caracteres no final. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, eu abro aqui a minha chave, nesse caso eu só tenho que incrementar o contador, porque foi encontrado um caractere variável. Certo? Então incremento o contador. Beleza. Está feita a função. É só isso que a gente precisa. E agora, para finalizar, claro, eu preciso ainda de uma coisinha extra. Eu preciso escrever, lá no corpo do documento, o valor dessa variável cont, depois de finalizar esse laço for. Então, depois de finalizar o laço for, depois do laço for, vou até pular uma linha, a gente vem com document.getElementById, e agora eu vou acessar, eu vou acessar o meu span, que está lá embaixo. O span. O span tem um id texto como nome. É um id texto. E aí, eu não quero o valor, porque não tem valor nenhum lá. Está em branco. Lembra que a gente não colocou nada no span? O que eu quero, na verdade, é colocar um valor lá. Eu quero gravar um valor lá. Nesse caso, a gente altera a propriedade innerHTML, que vai receber, por exemplo, uma mensagem. Vou só arrumar aqui, com dois Ns. innerHTML, que vai receber uma mensagem do tipo número de vogais igual, e aí eu concateno com a variável cont. Beleza. Está feito. Se eu não cometi nenhum erro aqui, é só a gente testar para verificar a funcionalidade desse script. Bom, o que falta agora para a gente testar? Eu não chamei essa função de conta vogais? Então, eu vou aqui embaixo no formulário, e no botão, olha só, no evento onClick, eu vou escrever conta vogais, com o V maiúsculo, conta vogais. E coloco aqui também os parênteses. Beleza. Agora sim. Quando eu clicar no botão, essa função JavaScript vai ser invocada no evento onClick, e aí vai executar esse código que a gente criou aqui em cima. Então, vamos salvar. Eu vou recarregar a página. Escrever alguma coisa aqui. Beterraba. Clico. Número de vogais. Quatro. Perfeito. Contou as vogais e escreveu aqui quantas tem. Posso colocar uma frase maior, por exemplo. Vamos colocar aqui, por exemplo, aula de JavaScript, com espaço e tudo mais. Quantas vogais tem aqui? Sete. Vamos contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e o i aqui, sete. Sete vogais. Perfeito. Funcionou direitinho. Tranquilo? Muito bom. Essa é uma forma de fazer. Não é exatamente a forma mais indicada, mas é uma forma que para você que está iniciando e está treinando é legal, porque você aprende a trabalhar com o laço fora, aprende a trabalhar com vários tipos de métodos distintos, lowercase, o chair at, que verifica qual o carácter de uma posição específica, trabalha com o operador lógico, aqui eu usei o operador ou, e assim por diante. Mas esse método aqui não é exatamente o melhor. Por quê? Porque se eu precisar verificar mais caracteres, eu tenho que ficar repetindo isso aqui um monte de vezes. Por exemplo, caracteres acentuados, ele não pega. Se eu quisesse diferenciar as letras maiúsculas e minúsculas, teria também que colocar aqui mais comparações e desativar esse outro lowercase. Enfim, não é exatamente o melhor método, mas é um bom método para você estudar. Um método melhor seria esse que eu vou fazer agora. Eu vou apagar essa programação toda que eu fiz aqui, vou deixar só o corpo da função, aliás, a definição da função, e esse documento, que é a gente vai usar, porque eu vou usar, de qualquer forma, para exibir o resultado na tela, no documento. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou declarar minha variável texto de novo, ela vai ser um document.getElementById, de novo. Vai pegar o idString outra vez. Pegar o idString, que é o nome do nosso controle lá do formulário. PontoValue. Beleza. Aqui não mudou, na verdade. Para me garantir, eu também vou converter isso aqui para letras minúsculas de novo. PontoToLowerCase. Beleza. Só que agora eu vou fazer uma modificação. Em vez de ficar comparando os caracteres do meu texto com vogais separadamente, fazendo uma comparação com cada um e utilizando o operador lógico, o que eu vou fazer é utilizar uma expressão regular. Como é que eu vou fazer isso? Para isso, eu vou criar uma variável. Na verdade, eu vou criar uma constante. Uma constante, const. Pode ser uma variável também. Eu vou criar uma constante, que eu vou chamar de vogais. Nessa constante, eu vou gravar as vogais, ou melhor, os caracteres, que eu quero comparar com a string que o usuário vai digitar. Que, no caso, vão ser vogais. Então, ele vai receber o quê? Vai receber texto.match. Abro parêntese. E aqui dentro, eu vou escrever isso aqui. Barra. Abre colchete. A, E, I, O, U. Coloquei as vogais. Está vendo? Fora do colchete, eu coloco outra barra. E as letras G, I. Beleza. E o ponto e vírgula aqui no finalzinho. O que é isso? Você deve estar se perguntando. Bom, aqui é o seguinte. Esse método .match, que se aplica a strings, ele é usado para comparar uma string com uma expressão regular. Então, justamente isso que ele está fazendo. Ele vai comparar o texto que o usuário digitou, que está gravado aqui, com a expressão regular que está aqui dentro dos parênteses. Ele vai retornar um array com as correspondências encontradas. Então, cada vez que um desses caracteres aqui for encontrado dentro do texto, esse caractere é adicionado a um array, um vetorzinho, que é criado pelo próprio método .match. E esse array, esse vetor, eu vou gravar na variável vogais. E como é que funciona essa expressão regular? A expressão regular é uma forma muito legal de a gente fazer correspondências e busca em textos. Aí, tratamento de strings. Inclusive, vale uma série de aulas sobre expressões regulares em JavaScript. Deixe nos comentários aqui embaixo se você tem interesse em ver isso aqui no canal. Nesse caso aqui, os colchetes, eles estão aqui para indicar que serão buscados quaisquer caracteres dessa lista que eu coloquei aqui dentro, individualmente. Então, o A, o E, o I, o O e o U são caracteres individuais e o colchete aqui diz isso. Então, cada um deles, individualmente, vai ser comparado com o conteúdo de texto. Isso fica sempre entre essas barrinhas aqui, esses símbolos de divisão, que aqui não é uma divisão, que é para indicar que isso aqui é a expressão regular que vai ser comparada. E nós temos dois caracteres de controle. O G, que é a busca global, que significa continue procurando mesmo após encontrar uma correspondência. Então, se uma dessas vogais for encontrada no texto, ele não para de verificar. Ele continua buscando no resto do texto, letra por letra, com a letra G. Se você não colocar o G, não vai funcionar assim. E o I é para fazer uma busca case insensitive, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Na verdade, você pode até desativar esse to lower case aqui em cima por conta disso. Ele não vai diferenciar o O maiúsculo de um O minúsculo, por exemplo. Isso fica aí para você testar no seu script, fazer pequenas variações e testar. Tranquilo? Então, é isso que faz esse comandinho aqui, essa linha de comandos. Então, dentro de vogais, o que eu vou ter? Eu vou ter um array, ou uma string, no caso, contendo todas as vogais que foram encontradas dentro do texto. E aí, para saber quantas vogais tem, é só contar. Para isso, eu vou criar uma outra constantezinha, pode ser uma variável também, de contagem, que vai receber vogais. E o que eu quero é a propriedade length das vogais. Ou seja, o comprimento, quantos caracteres tem ali dentro. O número de caracteres que tem em vogais é exatamente o número de caracteres que corresponderam às letras A, E, I e A, O. As vogais. Ou seja, é o número de vogais. Beleza. Acabou. Veja que o código ficou menorzinho. Está vendo? E vamos ver se ele funciona. Eu vou salvar. Salvei. Beleza. Agora, eu vou recarregar aqui a página. E vou escrever alguma outra coisa qualquer. Por exemplo, vamos escrever aqui jogo do Brasil. Porque acabou o jogo fazem 15 minutos. E eu estou gravando esse vídeo agora. Então, jogo do Brasil. Clique. Cinco vogais. Uma, duas, três, quatro. E o I de novo no final. Cinco. Perfeito. Funciona também o nosso esquema com as expressões regulares. Muito bom. As expressões regulares têm uma grande vantagem em relação ao primeiro método que eu mostrei das comparações sucessivas. Que não é exatamente você ter um texto menor, um código menor aqui. Mas sim o fato de você poder colocar quantos caracteres você quiser aqui dentro. Isso realmente vai simplificar bastante a sua codificação. Então, não é só ter uma ou duas linhas a menos de código. E sim simplificar bastante. Porque você pode criar listas de valores aqui dentro para fazer a comparação. Eu poderia fazer com consoantes primeiro. Basta digitar a lista de consoantes aí. E acabou. Posso colocar aqui também caracteres acentuados. E aí testar com caracteres acentuados. Caracteres especiais, símbolos, números. O que você quiser, você coloca aqui dentro. E isso fica para você testar aí na sua máquina, no seu script, para você fazer variações e estudar e aprender um pouquinho mais. Tranquilo, gente? Nesse vídeo resolvemos um exercício de JavaScript bem interessante, utilizando vários recursos, que era a contagem do número de vogais contidas numa string, numa palavra ou frase, fornecida pelo usuário via formulário. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website, www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.